Pessoal, mais um fornecedor aqui pra vocês na quadra B, rua 17, setor Sindaca. Tem esse box aqui, ó, com vários modelinhos de conjuntinho. Sai na R$40,00, ó, qualquer modelo desse. Tem modelo pretinho também, de manguinha. Tá vendo? Bem lindas as peças. Tem esse modelinho branco também, agora pro Reveillon, né? Sai na R$45,00, ó. Tem rosinha. Tem os longos também, ó, de calça. E todos são forrados, viu, gente, o shortinho. Ó, todos forrados. Aí tem esses modelinhos também, o longo. Sai na R$60,00 o longo. Aí tem vários modelinhos. Tem esse modelo, ó. Na calça de pantalão. Tem esse modelinho também, estilo joga, tá vendo? Bem lindo. Aqui tem mais peças, ó. Vem só a calça separada. E a blusinha também. A blusinha sai a R$20,00. A calça sai quanto? R$50,00. Ó, gente, R$40,00 as calças. Tem outras cores disponíveis pra vocês também, tá? Tem esse conjuntinho. Aqui é um conjunto? Ó, gente. E aqui é um conjunto. Bem lindo. R$60,00. Aqui esse conjuntinho também, ó. Olha só o detalhe. Perfeito, né? Tem outras cores também disponíveis pra vocês. Aqui tem mais modelos de blusas, ó. R$20,00 qualquer modelo? Ó, gente. Qualquer modelo, R$20,00. Aqui em cima tem mais modelos, ó. Tem estilo cropped também. Aqui tem mais peças. Muita peça perfeita, tá bom? Deixa eu passar o contato deles aqui pra vocês. Tem shortinho também. O shortinho sai quanto? R$20,00. É forrado, shortinho. Aí aqui tem mais peças. Tem esse modelinho vermelho também. Tá bem lindo agora pro Natal. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Envia a partir das peças, tá, gente? Olha só. Esse é o contato. Só chama elas aí que elas estão atendendo vocês, tá? 10 pecinhas já estão enviando as excursões. Aqui em Caruaru, Santa Cruz e Toritema também. Só chama elas aí. Pessoal, mais um fornecedor aqui pra vocês. Esquadra B, Rua 14, Centro Fundado. Tem esse box aqui. Tudo em moda é feminina. Só com muita peça linda. O contato tipo sai a R$40,00, ó. E esses longos saem a R$55,00, tá, gente? Tem elastec na cintura, ó. Bem lindo. Tem esse detalhezinho aqui. Tem modelo de alcinha também. Olha só o que é lindo. R$55,00, tá, pessoal? Também tem esse modelo, ó. Com saia. E a blusinha na terra do Duna. Bem linda também, tá? E tem várias cores da calça e roda. Jurava que era uma saia, mas é uma calça. Então, a calça tá linda também. Aí aqui tem mais peças, ó. Sai na R$55,00, esse modelo também. Os pontos aqui saem a R$45,00, tá, gente? Olha só tudo. Tem esse modelinho, não tem elastec na cintura, ó. Tem esse outro modelinho também. Aqui ela também trabalha com blusa, olha só. Vários modelinhos de blusa aí pra vocês. E as blusinhas, essa é quanto? É R$25,00. Acho que é alcinha. Ó, gente. R$25,00 só de alcinha. E é de uma vinha de R$28,00, tá, certo? Aqui tem mais peças. Muito boa linda aqui pra vocês. Aí qual a numeração das blusas? R$25,00. Qual a numeração? Qual o tamanho? A numeração. A gente faz dupe ao estager, tá? Ó, a gente, dupe ao estager, tá? As bolsas. Aí aqui tem mais modelinhos, ó. E a calça sai quanto? R$30,00. R$30,00 a calça, tá, gente? Aqui tem mais peças, ó. Muita mercadoria não tem aqui no box dela. E tem esses modelinhos de vestido também, ó. Sai na R$55,00. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. E aí envia a partir de 10 peças que a gente tem. Tem esses modelinhos também, ó. Acho que é infantil. Aí tem liso e liso tampadinho também. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Olha só. Esse é o contato. Se você não vai lá, que eu vou atender vocês, tá, pessoal? A partir de 10 peças eu vou estar enviando. Pessoal, mais um fornecedor aqui pra vocês. Quadra B, rua 14, setor fundais, que tá. Aí virando pra cá tem esse box aqui de modelo evangélica. Com muito vestido lindo. Olha só, a gente. Sai na R$40,00 qualquer modelinho desse. Ó. Tem esse modelo em todos os botões, ó. Bem lindo. Olha só. Tem esses modelinhos também. Tem ele com o cinto na cintura, ó. Também tá lindo. Tem vermelho. Tem esse modelinho também, ó. Todo esse tamanho lindo, tá, pessoal? Vou filmar as peças, olha aqui. Olha isso. Tá lindo. Também saem a R$40,00 esses modelos, ó. Aí aqui desse lado tem esses modelos também. Sai na R$45,00 esses modelos. Olha só, gente, como tá lindo. Olha o detalhe aqui da manguinha. Tem a marraça na cintura. Aqui tem mais peças, ó. E esse bem lindo, né? Aí esse tem um detalhezinho de abrigo aqui. Perfeito as peças. R$45,00 qualquer modelo desse, tá, gente? Deixa eu passar o contato dele aqui pra vocês. Ele envia a partir de 10 peças. Mais inscrições, tá? Deixa eu passar o contato dele aqui pra vocês. Só chamar ele na sala porque ele vai atender vocês, tá, gente? E é só esse o contato. Bem fácil de achar o boxeiro, tá, pessoal? Quadra B114, setor contato. Aí todas as peças aqui no boxeiro deles, gente, é tamanhão. Tanto essa mercadoria aqui como nesse lado. Todas as peças são tamanhão, tá? Só chamar ele lá e que ele vai mandar o catálogo certinho pra vocês. Pessoal, outro financiador aqui pra vocês. Olha o de calçado. Tem tênis. Olha só, gente, que linda. Tem esse modelinho também. Os deles tá quanto? Nossa, 25. 25 reais. Aí aqui tem mais modelinho só. E esses? Ó, gente. 20 reais e aqui 25 reais. Aí aqui, gente, tem mais modelinho só. Tem esses modelinhos que eu acabei de mostrar pra vocês. Aqui atrás tem várias cores, ó. Tem essa rosinha, tem nude. Tem esse modelinho preto também. Olha só que lindinho. Essa está de quanta? Olha só, gente. Essa. 28 reais, ó. Aí aqui tem mais modelinhos. Olha essa, gente, como tá linda. Esse modelinho também. Aí aqui tem mais modelos. E esse modelo aqui sai quanto? 28 reais. 28 reais também, ó. E ali? E ali? 25 reais de modelinhos. Olha, aqui tem mais tênis, ó. Mais modelinhos. Deixa eu virar pra esse like pra mostrar mais peças aqui pra vocês. Ó, gente. Mais modelinhos aqui pra vocês. Olha essa rosinha, como tá linda. E agora que eu não sei colocar mais, ficou. Aí aqui tem vários modelinhos, ó. Tem azul, tem rosinha. Tem muita peça aqui, gente. Aqui no box dele. Tem esses modelinhos também, ó. E essa sacota? Olha essa sacota aí aí, hein, Tom. É, eu só tenho um modelo. Essa aí tá de 20. 20 reais esse modelo. É, que tem mais modelos. E esses? 20 reais também, tá? E os tênis ali? Tem chato de 40. 40 reais. Deixa eu passar o contato dele aqui pra vocês, tá? Ele envia pra todo o Brasil, das discussões. Envia correio também. Envia, envia correio. Envia correio também, tá? Pessoa, discussão, correio, transportadora. Vou passar o contato dele aqui pra vocês. Tá certo? Pode falar. Nosso contato é 819-8918-9738. WhatsApp. Certo. É só chamar ele aí que ele vai atender vocês, tá, pessoal?